Vamos fazer mais um simulado de Estatuto da Criança e do Adolescente, 10 questões comentadas e atualizadas com cursos de 2021. Papel e caneta na mão e bora lá! Para a gente poder começar, vamos trabalhar aqui com área do conhecimento, formação docente, foram vários cargos aplicados pelo Instituto Consulplan em 2021 pela Secretaria de Educação e Esporte do Paraná. E a primeira questão diz o seguinte, Marcela, 9 anos, é aluna do ensino fundamental. Nas últimas semanas, chegou atrasada para as aulas, fisicamente machucada e abatida. Não se concentra e não quer falar sobre o assunto com a professora. Considerando a situação hipotética, a quem a direção do estabelecimento do ensino deveria informar? Polícia Militar, Conselho Tutelar, Ministério Público ou Secretaria Municipal de Saúde ou Congênere. Muito bem, então nós temos uma situação em que a aluna, ela mostra casos visíveis de que ela estava sendo maltratada, e aí cabe a escola, então, pensando que é uma instituição, e essa instituição, muito importante, ela não funciona do ponto de vista individual e sim coletivo. As obrigações e as responsabilidades, elas são compartilhadas. Claro que o professor tem o seu papel, o coordenador tem o seu papel, o diretor tem o seu papel, todos têm o seu papel na escola, a maravilha. Mas, enquanto uma instituição, a direção da escola, a direção do estabelecimento, ela deve informar esses casos para quem? Para a Polícia Militar, para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público ou para a Secretaria Municipal de Saúde. Qual é a resposta correta? Onde nós vamos achar essa informação? Nós vamos achar essa informação aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, obviamente, mas vai estar lá no capítulo 13. No capítulo 13, nós vamos... No capítulo não, desculpa, no artigo. No artigo 13 do ECA. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade sem prejuízo de outras providências legais. Então, aqui, a resposta em que nós temos que assinalar corretamente é Conselho Tutelar. Primeira questão, só para a gente aquecer os motores. Eu espero que você tenha gostado. E, aliás, como é a primeira questão, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Se você não for inscrito ainda e estiver estudando para concurso, ter o interesse de mais informações, de mais estudos sobre diversos conteúdos, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E no final desse simulado, você vai ver o último slide em que eu vou mostrar muito material que você vai poder baixar gratuitamente. O link para você baixar o PDF com essas questões e com material complementar está logo aqui nas descrições do vídeo. Vamos para a segunda questão. Também vem do mesmo concurso. Rafael, oito anos, foi constrangido várias vezes e publicamente pela diretora do colégio onde estuda. Não quer mais voltar às aulas. Considerando que o fato ocorrido constitui crime contra a criança, assinale a alternativa que apresenta a pena corretamente. Então, você tem detenção de seis meses a um ano, detenção de seis meses a dois anos, advertência por escrito e detenção de até um ano em casos de reincidência, advertência por escrito e detenção de até seis meses em casos de reincidência. Então, nós estamos falando aqui do crime de constrangimento várias vezes, reiteradamente e publicamente. A criança é colocada aqui em situação vexatória. E aonde nós vamos localizar essa informação? Nós vamos localizar essa informação lá no artigo 232. Cadê o artigo 232? Aqui. Artigo 232. Então, muito cuidado com algumas atitudes que pode ser considerado situação vexatória. porque a criança, ela está sob sua autoridade. Ela pode não estar sob sua guarda, mas ela está sob sua autoridade. Seja a situação hipotética da questão, que se trata de diretor de escola, uma diretora de escola, seja professor, seja qualquer agente público. Seja a merendeira, seja o porteiro, seja o controlador de acesso, seja qualquer um, qualquer pessoa, aliás. Isso daqui, claro que a questão, ela contextualiza para a escola. Mas aqui, pode estar falando de qualquer pessoa que está sob vigilância ou cuidado de um adulto. Então, a resposta correta que nós vimos no artigo 232 é detenção de seis meses a dois anos. Perfeito? Agora vamos para o cargo de assistente pedagógico da Prefeitura Municipal de São João do Boa Vista, IPFAI, aplicado pela IPFAI em 2021. Considerando os deveres do Estado para com a criança e o adolescente, tal qual descrito no artigo 54 da Lei 8069, de 13 de julho de 1990, assinale a alternativa correta. O Estado deve assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas na escola. Então, é função do Estado. Bom, todas elas falam que é função do Estado. Então, a própria questão fala aqui, deveres do Estado. O Estado deve ofertar ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, uma vez que se trata de um direito público objetivo. O Estado deve proporcionar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência exclusivamente na rede regular de ensino. O Estado deve recenciar os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou o responsável pela frequência à escola. Maravilha. Então, o que nós vamos ter aqui? Aqui nós vamos ter o seguinte. Quando você coloca que o Estado deve assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas na escola, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres, assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, essa medida, ela não é um dever do Estado, e sim um dever da instituição de ensino através do seu trabalho pedagógico. Então, não é a primeira, não é a primeira alternativa. O Estado deve ofertar o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiver acesso na idade própria, uma vez que se trata de direito público objetivo. Uma palavrinha mata a questão. Então, se você acompanha os simulados do canal, você sabe que não é bem isso que está escrito na legislação. Então, vou colocar aqui direito público subjetivo e não objetivo. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito subjetivo. Isso nós vamos encontrar aqui no artigo 54, que é dever do Estado. É dever do Estado assegurar a criança ou adolescente o atendimento no ensino fundamental. Acesso ao ensino obrigatório é um direito público subjetivo. Ninguém pode tirar esse direito de você. Então, não é a B. A C. O Estado deve proporcionar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência exclusivamente na rede regular de ensino. Você já sabe que não é isso o que se trata. Então, nós vamos lá no artigo 54 novamente. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino e não exclusivamente, como diz a questão. Portanto, não é essa. Só nos resta a D. O Estado deve recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou o responsável pela frequência à escola. Então, nós vamos encontrar isso aqui. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou o responsável pela frequência à escola. Matou a questão? Então, alternativa D de dado. Espero que você esteja curtindo, espero que você esteja gostando. e por falar em curtindo ou gostando, por favor, deixe o seu like. Seu like é extremamente importante para eu saber se eu estou te ajudando ou não. Vamos para a quarta questão. Considere o texto abaixo, julgue as afirmativas e marque a alternativa correta. Desde a entrada em vigor da Lei Federal 8069, de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos e deveres da criança e do jovem, a responsabilidade do Estado, da sociedade e da família, com o futuro das novas gerações, estão agora em um novo paradigma e conceito que reconhece crianças e jovens como sujeitos de direitos, pessoas em um Estado particularmente desenvolvido e prioritariamente absoluta em relação às políticas públicas, incluindo a alocação e liberação de recursos financeiros. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento. Então vamos lá, questão que caiu aqui no concurso de supervisor escolar no município de Desterro, em 2021, pela Contemax. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, através de políticas públicas e através de diferentes frentes, deve lhe facultar qual o desenvolvimento? O desenvolvimento físico, em condições de liberdade e de dignidade? Desenvolvimento mental, em condições de liberdade e dignidade? Desenvolvimento moral, em condições de liberdade e dignidade? Desenvolvimento espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade? Bom, se todos aqui falam de liberdade e dignidade, então basicamente nem precisaria ter isso, né? Vamos combinar? Aqui, desenvolvimento moral, tal, tal, aqui. Então, basicamente, todos eles repetem a mesma coisa aqui. E a questão é, o desenvolvimento físico? Sim, desenvolvimento físico, tá certo. Desenvolvimento mental? Sim, desenvolvimento mental. Desenvolvimento moral? Sim, desenvolvimento moral. E o desenvolvimento espiritual? Sim, também o desenvolvimento espiritual. Então, todas estão corretas. Duvida? Onde nós vamos achar isso? Logo no comecinho da legislação, logo no comecinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo terceiro, se eu não estiver muito enganado, aqui, ó. Artigo terceiro. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e facilidade. Então, e dignidade, liberdade e dignidade. Então, está aqui, artigo terceiro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fechou? Agora vamos para a quinta questão. E a quinta questão, também é o mesmo concurso do Supervisor Escolar, e diz o seguinte, Parece correta, né, a questão dos direitos. Ok. Ela tem a liberdade, ó, liberdade de ir e vir, ela tem a liberdade de demonstrar opinião, ela tem a liberdade de se expressar, participar da vida comunitária. Maravilha. B. É direito da criança ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. Então, aqui nós estamos falando de casos de adoção, em casos de perda de tutela, né, parece que está correta. Nós vamos ver isso na lei. A convivência familiar e comunitária são necessárias para o bem-estar da criança. O acolhimento dos pais e convivência social saudável são primordiais para o desenvolvimento da criança. Maravilha. As crianças têm direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. E o cumprimento dessa garantia é essencial para o avanço intelectual e bem-estar físico das crianças. Toda criança tem o direito à vida e à saúde, sendo que essa garantia começa apenas após o nascimento. A atenção humanizada durante a gravidez é um direito da mãe e não da criança. Hum, eu acho que você já matou a questão. Eu acho que você já entendeu que os direitos da criança ela começa antes mesmo de nascer. Ela começa na gestação. E isso, quem está falando, não sou eu, isso quem está falando é a legislação lá no artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Ir e vir, estar em logradouros públicos, espaços comunitários, reservado, obviamente, às restrições legais. Então, se houver, por exemplo, um lugar em que é proibida a entrada de menores de 18 anos, não vai entrar. E aí, lá no artigo 8º, que trata do direito à vida e à saúde, nós vamos falar o seguinte, é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e as políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, as gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao porpério, o atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no SUS. Maravilha! Isso daqui não significa que seja um direito, é um direito da mulher, sem dúvida, mas não é um direito exclusivo da mãe, também é um direito da criança. Então, quando ele coloca aqui que não é direito da criança, isso faz com que a alternativa esteja incorreta. Portanto, alternativa E, que é o que se pede nessa questão. E aí, o que você acha? Deixe o seu comentário, está muito fácil, está difícil, está bacana esse jeito de ir compartilhando a tela, mostrando a legislação, explicando a interpretação da questão. Deixe o seu comentário, eu preciso saber se está sendo útil aos seus estudos. A próxima questão é para o cargo de auxiliar de educação básica em Peritiba, Santa Catarina. A Lei 8069, de 1990, no seu artigo 8º, assegura a todas as mulheres o acesso aos programas e as políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e as gestantes garantindo. A gente acabou de ver isso, né? Nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao porpério, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, preferencialmente no sistema único de saúde, ou quando necessário, custeando o atendimento na rede particular. Nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, porpério e atendimento pré-natal, integral no âmbito do sistema único de saúde, o parto e o pós-natal, serão realizados nas instituições de sua escolha. Então, aqui, vamos entender. Ele está falando o quê? A nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, porpério e atendimento pré-natal, integral no SUS, e o parto e o pós-natal, aonde ela quiser. Não, né, gente? Vamos já tirar isso daqui para limpar a nossa frente. Nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao porpério, e atendimento pré-natal, per-natal e pós-natal, integral no âmbito do sistema único de saúde. A gente acabou de ver isso, está fresco na nossa memória, né? Nós sabemos que é a C. Bom, nós sabemos que é a C. Maravilha, mas vamos lá. A gente já matou a questão e eu nem preciso voltar na legislação porque acabei de mostrar ela. Mas, quando você se deparar com uma questão desse tipo, o que você vai fazer? Você vai começar a comparar as palavras que são iguais. Então, olha só. Vou até mudar a cor aqui para destacar e é importante que você faça isso também na sua prova. Nutrição adequada, nutrição adequada, nutrição adequada. Atenção humanizada à gravidez, aqui se repete. parto e ao parto e ao puerpério. Aqui muda. Então, eu vou grifar aqui porque muda. E atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, preferencialmente no sistema único de saúde. aqui ele vai falar integral no sistema único de saúde. E aqui ele vai falar que uma parte é no sistema único de saúde e a outra parte em instituição de sua escolha. Se você começar a comparar essas alternativas, isso vai facilitar muito você comparar para poder excluir as respostas. Vamos comparar as outras duas? Exclusivamente acompanhamentos nas etapas gravidez, parto e puerpério, seguidos de atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, parcial no âmbito do sistema único de saúde. Exclusivamente acompanhamento nas etapas dos atendimentos pré-natal, perinatal e pós-natal, parcial no âmbito do sistema único de saúde. Então, quando a gente vê qualquer coisa, por mais que eu me perca aqui nessas etapas de atendimento, pré-natal, pós-natal, isso daqui já fica muito claro que a gente pode arrancar isso da nossa frente, porque é atendimento parcial, não tem essa, a metadinha vai no SUS e a outra metadinha você que arque com as consequências. Não, pela nossa constituição, o sistema único de saúde, ele é responsável pela manutenção da nossa saúde, ponto. Então, aqui a gente fez esse jogo de palavras para poder excluir as questões e, como a gente já observou, a alternativa C é a resposta correta. Isso nós vamos encontrar lá no artigo 8, que a própria questão já está colocando aqui. Agora vamos para Vinhedo, auxiliar de educação infantil, pelo Instituto Avança São Paulo, no que tange ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar, exceto, a criança e o adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente atendimento e creche e pré-escola às crianças de 0 a 4 anos de idade. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. Muito bem. Então, qual é a resposta incorreta, já que ele quer a resposta errada? Bom, aqui é onde nós vamos achar? Nós vamos achar isso lá no artigo 53. Então, vamos lá no artigo 53 consultar o que nós temos e nós vamos ter o seguinte. O capítulo 4 específico fala da educação, cultura, esporte e lazer. Então, ele vai do artigo 53 até o artigo 59. Um capítulo que só fala da parte da educação. Um capítulo relativamente curto. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições, processo e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. O que é isso que muita gente pergunta? Ele pode questionar os critérios de avaliação da escola? Pode. Ele pode questionar. Isso também está na LDB. Ele pode recorrer de uma nota baixa, de uma reprovação? Pode. Agora, cuidado. Ele pode recorrer, não significa que ele vá ganhar. Eu poderia ficar horas falando sobre isso. Por isso que é importante o professor ter a sua documentação pedagógica. Por isso que é importante que o professor... Não para punir o professor, mas para mostrar que aquele aluno, que aquele estudante, ele não tem condições de prosseguir nos estudos. Não é uma punição. Ninguém está falando aqui em punir o aluno. A gente está falando de algo maior, que é o objetivo da escola. E isso traria uma discussão homérica aqui, que não é o objetivo neste momento. Então, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa, o ciclo da educação básica, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, vamos voltar lá para a questão. Então, a A está correta. A A está correta. Então, tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Maravilha. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino devem comunicar ao conselho tutelar casos de maus tratos. Está certo. É direito dos pais ter ciência do processo pedagógico. Está certo. É dever do Estado assegurar a criança o atendimento em creche para a escola de 0 a 4 anos. Está certo. No processo educacional... Oh, está certo nada. Olha eu passando direto aqui. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente atendimento em creche para a escola as crianças de 0 a 4 anos de idade. Então, vamos voltar lá no artigo 6. No artigo 54, o dever do Estado. Nós vamos encontrar aqui, ó. Atendimento em creche e pré-escola as crianças de 0 a 5 anos de idade. A questão, ela fala a 4 anos de idade. Então, pensa. De 0 a 4 anos de idade. Quando ela... É só pensar. Quando ela fizer 5, ela vai para onde? Porque nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... E segue o fio. De 0... A criança entra aqui, ó. No primeiro ano. Ensino fundamental. E aqui, educação infantil. Tá? Então, de 0 a 4 anos. Está errado. Por quê? Se não, eu faço o quê com a criança de 5 anos? Ela vai ficar no limbo? Não. Então, é dever do Estado assegurar a criança e adolescente o atendimento em creche para a escola de 0 a 5 anos de idade. Por isso que a resposta correta é a alternativa D. Próxima questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente é o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. Segundo o ECA, será informado quando, do âmbito escolar, pelos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental, os casos de repetência escolar em níveis elevados que demonstrem problemas relacionados ao desenvolvimento da criança e do adolescente ou adolescente, reiteração de faltas justificadas quando maiores que metade de um semestre, evasão escolar, não sendo necessário que se esgote para tantos recursos necessários para a solução do caso, maus tratos envolvendo alunos e seus respectivos irmãos, ainda que não em fase de ensino escolar? Bom, então, primeira coisa, o que nós temos aqui? Reiteração de faltas justificadas. O que são faltas justificadas? É um aluno que ficou doente, é uma licença por conta de algum familiar que está doente, então, é justificada. O que ele deve comunicar são faltas injustificadas. Vamos ver isso. Vamos ver isso. Evasão escolar? Sim. Não sendo necessários que se esgote os recursos necessários para a solução do caso? Não. Evasão escolar? Escolar? Sim, ela tem que ser comunicada. Mas quando se esgota os recursos da escola? Quando a escola não encontra mais um jeito de trazer esse aluno para a escola, aí você manda para o conselho tutelar. Maus tratos? Envolvendo alunos e seus respectivos irmãos, ainda que não em fase de ensino escolar? Não. Vamos lá. Vamos ver isso. Nós vamos observar isso lá aqui, no artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao conselho tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. irmãos, não está falando nada de irmãos. Reinteração de faltas injustificadas e de evasão escolar esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Acabou. Artigo 56. Três itens aqui. Fácil, fácil, fácil. Então, alternativa A. Fechou? Próxima questão. Cargo de coordenador pedagógico de Paulínia pela FGV em 2021. Com base nos direitos e deveres em relação a crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, análises afirmativas a seguir. A proteção contra tratamento desumano cabe ao Estado e contra ações violências e vexatórias cabe à família. Nossa. Nós já falamos sobre isso em outras questões e aí nós já vimos que está errado. A criação e a educação no seio da família e excepcionalmente da família substituta é um direito da criança e da adolescente. O direito à liberdade garante a busca de refúgio, auxílio e orientação em caso de necessidade. Está correto o que se afirma em. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu vou encontrar a primeira afirmação lá no artigo 70A. falando sobre a questão do tratamento cruel ou degradante. Então, vamos lá. Artigo 70A. Artigo 70A. União, Estado, Distrito Federal e Município deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e tal, tendo como ações, então aqui, as campanhas e tal, asserindo os cuidados sem uso de castigo físico, tratamento cruel, degradante e instrumentos dos direitos humanos. Então, isso não é aqui a gente está falando do dever de todos, mas União, Estado, Distrito Federal e Município. Não está separando aqui entre pais e Estado, e família. Ah não, família é que deve se preocupar contra as ações violentas e vexatórias. Então, a um está errado. A um está errado, a um está errado e a um está errado. Dois, a criação e a educação no seio familiar e excepcionalmente da família substituta é um direito da criança e do adolescente. Sim, correto, nós vamos ver isso no artigo 19, para você consultar aí. E o terceiro, o direito à liberdade garante a busca de refúgio, assílio e orientação em caso de necessidade, que nós vamos encontrar isso no artigo 16. Tá, então, dois e três estão corretas, portanto, alternativa D de dado. Por fim, a última questão, cargo de educador físico, Fundação Municipal de Saúde de Canoas, pela Fundatec. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, A será definida nos termos da lei civil a pessoa de até anos incompletos. O deferimento da pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do pátrio poder familiar e implica necessariamente o dever de... Bom, o que ele quer? Ele quer que você preencha com tutela, tutela. Então, aqui eu tenho ou tutela ou curatela. O que é curatela? Curatela é quem toma conta do patrimônio. A idade, e aqui repete de novo. Aqui repete de novo. Ou tutela ou curatela. e aí as variações aqui ou é de guarda ou é de adoção. Bom, então vamos entender. O que ele quer? De acordo com o ECA, a curatela é cuidar de patrimônio. E aqui a gente está falando o deferimento está falando da suspensão do pátrio poder poder familiar. Então, tirar essa criança do convívio familiar. Então, não é curatela. Já começa por aqui. A gente está falando de tutela. Aquele que toma conta, aquele que cuida mais da criança e não dos bens. Então, fechamos em uma dessas três aqui. Então, aqui vai ser tutela. aqui vai ser tutela. E aí, ou nós temos a questão da guarda ou nós temos a questão da adoção. A adoção ela é a última etapa dentro de um processo de transferência de família. Não é isso? Bom, então ela a tutela será definida nos termos da lei civil a pessoa de até 18 ou 21 anos. cuidado com isso porque você vai falar aqui está repetindo 21, aqui está repetindo 21, então a resposta é 21. Não, a resposta não é 21 e eu já vou mostrar. Então, a tutela ela se dá até os 18 anos incompletos. Por quê? porque ao completar 18 anos ele atinge a maioridade, é maior de idade. Não é isso? O deferimento da tutela, ó, aqui repete, inclusive, cura a tela, tá? Então, de cara tira isso. então, o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda, tá? Aqui vai ser guarda e não adoção, porque para eu ter a tutela, né, mesmo que seja tutela provisória, ela precisa passar, antes de mais nada, pela guarda. Então, vamos ver. Isso daí tá lá no artigo 36, artigo 36, artigo 36. A tutela será definida nos termos da lei civil a pessoa de até 18 anos incompletos. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar implica necessariamente o dever de guarda. Portanto, como está aqui a alternativa ao dever de guarda. Muito bem? Maravilha! E aí, o que você achou? O que você está achando? Aqui, eu não posso deixar de dizer que tem vários materiais que vão ajudar nos seus estudos. Vários materiais. Você, ao baixar o PDF, você vai ter acesso a vários cursos, a inúmeros materiais. o .